Nós, se bem se lembram, em exclusivo conversámos com o Yannick Jalló. Ele quis falar connosco justamente sobre o facto de estar a lutar para que pudesse ver as suas filhas. Depois, soubemos que o Luciano Abreu foi a um outro programa, portanto ao programa da concorrência, dizer de sua justiça lendo um extenso comunicado. Desta vez, é a irmã Ana Luísa Abreu que se defende das acusações que foram preferidas nesse comunicado, dando-nos a sua versão dos acontecimentos. Vamos a isso? Vamos, estou morta por ver e ouvir. Não, estás viva, porque se estiveste morta... Para já, Luísa, muito obrigado por esta conversa que vamos ter. Porquê é que aceitou esta conversa? Obrigada a eu. E deixe-me deixar bem claro, por favor, que eu só estou a vir aqui para repor a verdade dos factos e, principalmente, pela honra da minha mãe. Que terá sido posta em causa com as afirmações, com as últimas afirmações da sua irmã. Exato. Como é que reagiu às afirmações da sua irmã, que não são nada agradáveis nem para a vossa mãe, nem mesmo para si? Viu em direto? Vi em direto. O que é que foi sentindo? Uma grande falta de força nas minhas pernas, porque não estava a querer acreditar naquilo que estava a ver e a ouvir. Foram chocantes as afirmações? Muito. E viu-as sozinha ou estava com a sua mãe? Estava sozinha. E depois falou com a sua mãe acerca das afirmações? Sim. Ela viu, ela quis ver, ela quis ouvir. Em direto? Sim. E o que é que ela lhe disse? Como é que ela se sentiu? Minha mãe desfaleceu. Uma das primeiras afirmações da vossa irmã, porque vocês são três, tem a ver com aquilo que ela diz serem filhas de pais diferentes. Isto é verdade? Não. Não é verdade? Não sei no que é que a minha irmã se baseia quando faz uma afirmação dessas. Porque eu nunca fui chamada para fazer testes de ADN. Mas deixe-me dizer, Manuel Luís, que existe aqui um pormenor muito interessante. É que da parte da minha mãe, a parte materna, não existe ninguém alérgico à penicilina. E somos as três irmãs alérgicas à penicilina. E quem é que é alérgica à penicilina? A minha parte paterna. Então, mas isto quer dizer que nunca na vossa vida se colocou esta hipótese de vocês não serem filhas do mesmo pai? Em criança, Manuel Luís, que a minha irmã fala dos seus 14 anos, muitas vezes. Nós temos diferença de seis anos, Manuel Luís, o que faz de mim uma criança com oito. Pois, porque você é mais nova. Se tivemos que fugir, eu era a criança. Eu é que era a criança. Ouvi muitas vezes o meu pai... Desculpem. Ouvi muitas vezes o nosso pai a dizer à nossa mãe que eu não era filha dele. Ouvia muitas vezes isso. No meio das discussões? Sim. Mas sabia perfeitamente que ele dizia isso para magoar. Para a menosprezar, para a redimir a nada. Que sempre foi essa a intenção dele. Reduzir a minha mãe a nada. Isto quer dizer que as vossas lembranças de infância são marcadas por uma certa agressividade, por violência. Violência física e psicológica. Sim, porque isto é violência verbal, como está a contar. Portanto, acha que ele dizia isso só para magoar e reduzir a vossa mãe? E agora pegando uma outra afirmação, também chocante, da sua irmã, da vossa irmã, acha que ele dizia este tipo de coisas porque a sua mãe, a vossa mãe, tinha um negócio de massagens? Acha que uma coisa tem a ver com a outra? Ou também é mentira isso? Deixe-me dizer-lhe uma coisa. A si e a Portugal inteiro. A minha irmã diz que teve três empregos. Jamais. Que era para ajudar ao sustento da família. Em tempo algum. A minha mãe trabalhou na Santa Casa da Misericórdia. Era efetiva há 13 anos. De 13 anos. Nas folgas da Santa Casa da Misericórdia, a minha mãe trabalhava numa confeitaria. E quando não fazia os turnos da noite, manhã, na Santa Casa da Misericórdia, íamos as três, eu, minha irmã e a minha mãe, fazer a limpeza de um salão de cabeleireiro num shopping. Em Gaia. À noite. Reconhecíamos muito bem o quanto a minha mãe trabalhava, então para ser mais rápido, íamos as três. Portanto, a vossa mãe não teve um negócio de massagens? Não. Em tempo algum. Luísa, como é que acha que surge esta história, entre tantas outras, da casa de massagens? Manuel Luís, a única conclusão a que eu chego só poderá ser de uma mulher que a minha irmã se faz acompanhar, que diz ter um dom de encarnação, e faz de conta que a minha avó materna, mãe da nossa mãe, cai no corpo dessa senhora e... E diz estas coisas? E diz estas coisas. Ou seja, o espírito da minha avó fala mal da própria filha. Será isto possível? Minha mãe perdeu a mãe dela aos 12 anos, Manuel Luís. Aos 12 anos. Conseguem imaginar a dor, até a revolta desta mãe ao ver isto e ao ouvir estas coisas? Porque, Manuel Luís, uma coisa era se a minha mãe não estivesse encutido na cabeça. O teu pai é isto. O teu pai é aquilo. Eu é que sou boa. Eu é que não sei o que é. Mas não foi. Nós presenciámos tudo. Toda a violência física, toda a violência psicológica. Estava à frente dos nossos olhos. Eu estou aí a acha que... A mim, a mim que me faz confusão, é como é que uma pessoa adulta, e, a partir da esclarecida, como a sua irmã, acredita, nas vozes que vêm do além, contar estas coisas tenebrosas sobre a vossa mãe. Mas então é isso que me está a dizer. O que acontece? É, Manuel Luís. Portanto, a vossa mãe nunca teve outra atividade noturna, que não fosse realmente trabalhar no salão que eu leidei, e fazer os turnos noturnos da Santa Casa da Mãe da Corte. Exatamente. Nunca um negócio de massagens. Nunca. Nunca um negócio de massagens.